Já chega assim, nesse mistério aqui ó Abre aí Abre Se não for desse jeito aqui, eu nem saio da minha casa Não saio da minha casa não, hein Rapaz É muito forte Mais uma tecladinha na swingueira, hein Tecladinha na swingueira Rapaz É muito forte Ele abre, ele abre, ele abre, ele abre, ele abre Eu fecho, vou atrás Alexandre Costa E chegou uma informação fresquinha de que o Joma Voltou para os mistérios Exatamente isso Exatamente isso Tirguido, revá, devá, e o canto terra E ele voltou para os mistérios e a galera pediu para analisar Falou, pastor, volta aí Analisa os mistérios do Joma Tem mistério novo aí do Joma Uma batalha aí, rapaz Um negócio aí Sem não, hein Vamos analisar aqui então Mas antes eu lhe peço Se inscreva no canal Deixa aquele likeão no vídeo Curte, comente, compartilhe Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal Você que gosta E que curte aqui o nosso conteúdo O nosso trabalho Beleza? E você sabe, né? Vamos direto aos vídeos Porque aqui sempre é assim Sim, é ele Já estou munido aqui do heresiómetro Rapaz, isso aqui, rapaz Esse aqui, rapaz O ultra divino E é claro O mega plaster divino Está aqui também Rapaz, e o mundo gospel Está uma doideira, meu amigo Olha isso aqui Olha isso aqui Na hora H Meu marido gosta que eu coloco O dedo lá Estamos pecando? Amiga Pecando, pecando Pecando, pecando Vocês não estão Por quê? Porque o botão é dele Ele quer Ele gosta Você também se sente bem Enfim Agora eu dou um conselho para você Aconselha ele a parar com isso Isso não é bom para o homem de Deus Depois ele vai gostando Gostando Depois vai passar para um nível maior E quando você vê Ele está saindo do armário Então não pega bem para o homem de Deus Ficar fazendo isso Entendeu? O pecado não é Mas não pega bem para o homem de Deus Lá ele, hein? O que é isso aí, varão? O que está acontecendo? Vai ver Rapaz, quase quebrou o heresiómetro aqui Tem mais, tem mais Calma aí, nós vamos ver o idioma Nós vamos ver o idioma Tem mais aqui Olha isso aqui, rapaz Olha isso aqui Vai, 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 vai Play Olha aqui, ó Traz aqui, pastor Mauro Para mostrar aqui, ó Gente Olha aqui, ó Estou entrando na árvore Gente do céu Já entrei uma vez A gente já obteve resposta E hoje não vai ser diferente Eita, glória Ah, Jesus Receba aí você, amém? Receba aí, irmão Jesus Receba a tua vitória Oh, glória Terra de mistério Receba a causa Aí o meu Deus vai julgar A tua causa hoje Amém? Ficam com Deus Tá complicado, nego Eu quero descer Eu quero marchar Aqui, lá Chativista E a igreja envolvida Alamante de covas Toma lá Que tu na xé Quebra esse cachorro Quebra, 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 quebra Quebra Se tu tiver ferido Tu vai ter que bailar 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 Quem pode entrar nessa mar E olha lá Olha esse cachorro, mulher De baixo Tiguidinho 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 Vamos ver então Joma, mistério novo do Joma, vamos ver o que está acontecendo aqui então, vamos analisar. Quando vocês levantaram, parece que eu estou perdendo essa palavra e colocaram o GMT para fora de casa, essa palavra é muito história, só que eu vi a Joma e Simai, uma espada de justiça desse sangue da tua frente, Deus falou para mim, se eu falar para ele, que eu vou fazer justiça. Valeu rapaziada, aqui foi seu amigão pastor Carlos Alexandre Costa, digita aí no comentário o que foi esse mistério do Joma, coloca aí no comentário, Isso aqui é um canal de humor, nada contra o Joma, um abraço, um beijão, beleza? Valeu! Galera, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, fiquem todos na paz do Senhor Jesus!